Aqui... Aí aqui... 1, 2, 3... Aí eu vou pra cá, assim, ó... Vou pegar... Gostou? Nossa... Posso gravar deitada, não? Eu vou sentar hoje na sua boca, né? E eu senti o café hoje... Vai, Silveta... Que isso, gente? Nossa... Ai, ai... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Estou estressadinho? E aí, pessoal de casa, tudo bom? No vídeo de hoje, gente, Eu vou fazer um desafio dos 5 segundos A Tainá, que é a nossa produção... Produção... Produção é foda... Vai falar... Algumas coisas pra gente falar entre 5 segundos E vai falar um de cada vez Quem não conseguir falar isso em determinado tempo Vai ter uma pele, vai ter que tomar vodka com suco Suco Hum, uma delícia E vai fazer uma cast Porque mais tarde tem festa da Anki, né? Mais tarde pra gente Porque pra você Não vai ser mais tarde Mas tudo bem Mas se você quiser assistir Espera lá no nosso blog Que a gente vai liberar Então assiste Vai ser um vídeo extra Pode falar Vamos lá, Joaquimpo Aproveita um comentário Ah, é, Joaquimpo É, a filha assim, né? É Joaquimpo Joaquimpo Ativar também Nossa... Eu vou ser a última coisa Joaquimpo Falou Essa é a primeira Segunda Vai ter nada Três nomes com a letra B Bruna, Bruno... Eu não tenho... Eu não tenho... Sete Bianca 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 É verdade, né? Dá o açúcar Ai, Jesus Gosto assim Não mostra a marca Tá pagando? Bala Laca Aqui E é pouco, né? Vai Vixe, você vai ser assim na minha boca Ah, é Pode ir Debaixo da língua Não, é em cima Vai Então faz Tá bom Tá bom Vai, mexe Entendeu? Ai, credo Que cheira vivo Valeu, né? Vai Faz coisa fácil Que que é isso? É ruim Não, é... O latang ajuda Descer É Três profissão Com a letra D Doutor dentista Pode beber, gente Doutor dentista E... Que mais? Nossa... O que a gente tem com ele agora? Vixe, não dá pra colocar no negócio não? Vixe Nem ela sabe, pode Não Ah, eu adoro esse negócio assim na boca É ruim Ai Vira mais assim, ó Leonardo, bem pouco Tá bom Você mais já vai ficar bêbada Ai, foi gato Ai, foi gato É só muito triste Três animal com a letra G Gato, galinha e golfinho Agora você tem D Ai... Ah, mas não, foi muito fácil Agora com D Agora com D Vai, cara Três profissão Ah, mas não tem essa profissão nenhuma Não C É o que profissão? É Qual a letra C? Tá bom, já tá bom É, pode beber ainda Nossa, filha, um pouquinho Deixa na próxima Não, eu não vou beber assim Se for beber Não, a próxima eu vou beber Quero ele Precisoar Nossa, o filho vai esperar ficar pior Eu também Vai logo, um, dois, três e... Bem mais fácil de beber Não, eu gosto sempre desse jeito Animal com a letra... Três? Três animal com a letra... F Furão Fofão Com a letra F Com a letra F Com a letra F Furão Formiga Foca Foca Você falou da Foca Formiga é sério? Ah, nossa Ai, não deixei de ser animal, não? Vai crer, não é assim? Assim não é limpa que esse tipo de somático direito Eu acho que ele já deu lugar, né? Não Não Tô bêbada já É melhor, é melhor assim Cor com a letra... Cor com a letra Nossa, não tem nem cor direito Tem sim Cor com a letra D Tá, vai Não tem mesmo com a letra D Não tem mesmo com a letra D Turma 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 E... Fruta com a letra A Amora Abacaxi E ameixa Amor Vai pra meta Não dá, não dá Não dá Ai, a produção não é bom Ai, a gente sempre brinou ruim, mano Sempre dá ruim Essa porra que não Profissão com a letra A Mano, você encarou Fruta, ó Fruta, fruta Fruta Fruta, mano Vai com a letra G Vai com a letra G Goiaba Que mais? Só conheço isso Não tem coisa Vai goiaba Não conheço essa Não sei. Já era, pode beber. Graviola e... Mano, isso aqui tá aumentando, né? Graviola, viu? Eu vou beber só um pouquinho, porque não tem muito aqui. Tô com medo, porque já não tô mais sentindo gosto. Aí quando você para e sente gosto ruim, vai ficar no hospital. Então tá bom que tem o resto do set. Vai! Fruta com a letra B. Banana, é... Banana... Já era, né? Você pode beber, né? Bebe! Bebe! Banana... Mas fala aí, fruta com a letra B. Você é uma queinga, né? Não, 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 não. Vai, bebe todo mundo. Ele tá sentindo, né? Ele tá sentindo, né? Eu ficar ruim, vou lá com meu irmão preocupado pra terminar. E não vai pra frente, né? É, ela dorme o dia inteiro. O que ela só sabe. Faz uma difícil agora pra te bater, ó. Não, não lembeu ainda. Ó, não. Objeto com a letra J. Jaqueta, jaca e janela. Jaca? Jaca? Objeto? Jaca de mentira! Aquela jaca de mentira! Bebe! Não, então faz outro pra mim. Não tem aquelas frutas de mentira. Não, não. Não, não. Lá na minha casa há tempo. Não, vai pra frente a minha vida. 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 Tente, vai. Toma. Eu tô ficando negra. Vai, toma. Vai, toma. Eu tô doente. Vai, toma. Eu tô sentindo doente. Vai. Eu tô com um remédio, querido. Só aqui, ó. Já. Já. Eu tinha o que? Jaqueta, janela? Já. E jeans? Já, rua. Ó, essa eu sabia. Tá gostosinho, não tá? Viu? É melhor assim, seu otário. Você fez seu bebê aquele negócio ruim. Objeto com a letra D. Calma aí. Calma aí. Ah, não vai. Ela já tá pensando. Não, eu não tô lembrando. Vai, vai. Objeto com a letra M. Ah, objeto. Vai, vai. Vai, ele. Não sei. Então, Roberta. Tá bom. Eu tô nem pra pensar não. 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 Objeto. Calma. Calma. Ó, olha. Ai, tá queimando já. Olha. Quer mais suquinho? Não. Só com a letra L. L? É... 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 Caralho! Lápis. Lousa. É... Quintinara. Não dá. Só isso. É muito pouco. Parece que você fica bobo. Fica tipo Isabel. Olha. Eu tô chateada. Tive que beber vinagre. Agora limão. Léo. Tá ruim? Não. Não. Não tá ruim o negócio não. Tá ficando muito. Nome com a letra T. Tamires, Thaís e Thainá. Nome com a letra U. P. P. Pedro. Hum. Nossa amiga. Nossa amiga. Nossa amiga. Já foi. Paula. 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 Adão Peitão. A cantora. Tudo. Adão Peitão. O que que ela tem? Peitão? Ah, vai. Última. Vou tomar com isso mesmo. Nome com a letra V. Verônica Viviane Vitor. Chupa. Eu ia sempre uma. Sai. A última da ativada já era. Com o Z. Põe X. Para o teu X. W. Y. Objeto com a letra S. Sapato, sapatilha e salária. Tudo não. Eu sou zica. Ganhei, né? Quem mais perdeu? Quem mais perdeu foi eu. E eu não vou fazer mais nada que de jeito nenhum. Já é. Beberia bebê de aqui. Como ela perdeu? Não. Vai lá. Metade, metade. É. Aí, ó. 2, 3, 2, 3. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like, comenta, siga a gente em todas as redes sociais. Tem a nossa página no Facebook, é casafeb3.0. Se inscreva no canal. Não esqueça de dar um negocinho no sininho pra ligar as notificações. Dá um negocinho no sininho. 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 E aí, ó.